Oi, o DJ que tá tocando e você rebolando, ele fica maluco O G15 tá cantando e você rebolando, ele fica maluco Teta na pica do prostituto Avia no cotil escramão, os moleque ronca muito Teta na pica do prostituto Teta na pica do prostituto Aí, não mexe com o PSG, que ele tá comigo E eu sou malandrão, falou maluco Oi, o DJ que tá tocando e você rebolando, ele fica maluco O G15 tá cantando e você rebolando, ele fica maluco Teta na pica do prostituto Teta na pica do prostituto Avia no cotil escramão, os moleque ronca muito Teta na pica do prostituto Teta na pica do prostituto Aí, não mexe com o PHG, que ele tá comigo E eu sou malandrão, falou maluco Teta na pica do prostituto 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 Obrigado.